Os bolsistas da UFAL estão desde ontem acampados na reitoria da universidade. Eles reclamam da falta de pagamento das bolsas e querem que o acesso às refeições do restaurante universitário seja facilitado. Barracas de camping, colchonetes, pertences pessoais e o café da manhã. Cerca de 20 estudantes estão acampados na reitoria da Universidade Federal de Alagoas. A principal reivindicação do movimento unificado dos bolsistas é o atraso do pagamento de bolsas de estudo, que em alguns casos chega a três meses. A direção da UFAL propôs uma reunião com uma comissão de alunos, mas eles querem a participação de todos os bolsistas. Ele tem que conversar com todos os estudantes, tem que ouvir todas as especificidades que estão acontecendo aqui, que cada caso é um caso. O reitor da UFAL não concorda com essa reunião com todos os estudantes por questão de organização. Segundo ele, por conta da não regularidade do repasse dos recursos pelo governo federal, problema que vem se arrastando desde o começo do ano, a maioria das bolsas não tem sido paga no quinto dia útil do mês. Eurico Lobo nega que há bolsistas sem receber por conta desse problema. Hoje fica difícil, por exemplo, nós fazermos uma projeção que nós tínhamos no passado de pagamento, por exemplo, no quinto dia útil. Porque o governo federal, se não o fizer, o repasse, nós não podemos assumir essa responsabilidade. A questão é que das 5 mil bolsas oferecidas na universidade, 99 não estão sendo pagas por problemas de deficiências de dados. Por isso, a UFAL propôs um atendimento individual. Nós disponibilizamos aqui todas as projeções envolvidas resolvam. E esse é o nosso interesse, esse é o nosso objetivo. Nós sabemos a importância do que é o pagamento da bolsa para o estudante, que sobretudo aqueles que têm vulnerabilidade social. Uma das reclamações dos bolsistas é em relação ao restaurante universitário. Segundo estudantes, nesse período de greve, o RU não está atendendo a todos que precisam fazer refeições aqui na UFAL. Mas a reivindicação vai muito mais além. O movimento quer gratuidade a todos os bolsistas. Ellison é bolsista, está sem receber há um mês e não tem direito a usar o restaurante de graça. O estudante passa por dificuldades. No meu caso, eu sou do interior, sou de Pilar. Passo o dia aqui na UFAL, manhã, tarde e às vezes até a noite. Volto para casa tarde da noite e tenho que sobreviver com esses 400 reais, pagando alimentação pela manhã, à tarde e à noite também. Nesse período de paralisação, o RU tem funcionado de forma parcial. A direção da UFAL está fazendo um levantamento para avaliar quem realmente tem direito à gratuidade, para que seja contemplado com os serviços do restaurante. Aqueles que estão necessitando do RU ou que estão em alguma atividade, que seja encaminhado através dos estudantes, dos seus orientadores, o nome dos bolsistas que efetivamente vão usar o restaurante, para que nós tenhamos um planejamento. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.